Denis ou Pimentinha Vote em Margaret Bin Sally Ei meninos, vocês vão pro parque? Vamos, mas você não pode jogar Ei, é que Você tá vestido de um jeito esquisito Não é esquisito Eu quero ser a rainha Vocês vão votar em mim? Claro que não, pra quê? Biscoitos, hein? O quê? Biscoitos Qual é o papo? Um momento Está havendo um concurso de beleza no parque E vão escolher uma rainha Se vocês votarem em mim, vou mostrar minha gratidão Mostre só os biscoitos É agora, certo Entrem, viva Você é tão legal Margaret Você acha que Isso é honesto Pra com outros meninos do concurso? Bem Você me disse que A maneira de ganhar Chegar ao coração dos homens É através do estômago Não esqueçam, meninos Não se preocupe A gente não esquece Oi, garotos Hein? Não sei se eu consigo ver na página Porque essa revista é antiga As páginas ficam duras Não me diga que você quer ser rainha também Se Mas que é tão engraçado Quá, 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 quá Gina Vai ser rainha Se vocês não votarem Eu soco o nariz de vocês Eia, calme-se A gente vai votar na Margaret É, ela deu biscoitos pra gente votar nela Se Vocês votem Gina E ela dá uma coisa O quê? Ah, o quê? Pizza, hein? O quê? Como? Olha, mamã Esses garotos Vão votar em Gina Pra rainha Se Boa, não Vocês não esqueceram, hein? Claro Não, esqueço, não Vem cá Como é que A gente vai votar ao mesmo tempo Na Margaret e na Gina Sei lá A ideia foi delas Ó, não Outra Alô, meninos Escutem aqui, Selly Margaret deu biscoito pra gente Vou votar nela A Gina deu pizza A gente vai votar nela No entanto Não adianta Minha mãe acabou de fazer De fazer ele Uma boa Chocolate Meu favorito Agora não esqueçam Ok, sim Uhum Margaret, Gina, Selly Qual delas será que vamos votar, afinal? Hum Vamos sentar e pensar nisso É, tô cheio E agora Nessa primeira candidata Pra rainha A senhorita Margaret Wade Eu não vejo Pimentinha A próxima senhorita É a senhorita Gina Romano Esse Pimentinha Vou socar ele E agora A senhorita Selly Pso Esse danado Pimentinha E aí Pimentinha E aí Finalmente Ellen Harmon Avençadora Ellen Harmon Esse Pimentinha Eu dei pra ele Pros amigos dele Uma travessa inteirinha de biscoito Pra eles Voltarem em mim Se deu Eu dei pra ele Um bolo de chocolate Eu dei uma pizza Eu acho que Fomos Direitas Unas com as outras Né? Acho que não fomos Direitas Unas com as outras Né? É E isso Não ajudou Nada E lá E lá está o porquê Fim Essas são as eleições 2022 É até uma Bolsonarinha Aqui Né? Tá lá Vocês não votarem em mim Eu vou bater em vocês Eu bato em vocês É Tá ok Ela não falou Tá ok Mas Todos os tipos de candidatos Aqui, né? Fazendo de tudo Pra ganhar É Nessas eleições Votem pra acabar Toda essa Coisa horrorosa Que tá aí Fascismo Violência Roubo De tudo que é besteira Né? Dá seu like Se inscreve Até a próxima